Olá, facilitador. Uma dica importante também para você é o formato original dessa oficina Sei Controlar, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento, aquele momento em sala de aula, onde nós temos quatro horas para apresentar os conceitos, tirar as dúvidas e fazer os exercícios. E depois, um segundo encontro, que a gente dá uma consultoria em cima dos controles financeiros que esse MEI elaborou. Hoje em dia, temos o programa SuperMEI, e isso mudou um pouco. Hoje, dentro do programa SuperMEI, essa oficina Sei Controlar, ela fica um pouco mais reduzida. Então, você tem quatro horas para trabalhar com ela. O ideal é você trabalhar três horas a três horas e meia, trazendo os conceitos, exercícios e ele entendendo isso e principalmente também trabalhar a parte de financiamento. Por quê? Ligado ao programa do SuperMEI, tem o programa Juros Zeros. Então, a gente precisa preparar o nosso cliente MEI que vai recorrer a um financiamento para ele entender o potencial de pagamento. Como que aquele financiamento vai ajudar a empresa dele a um crescimento e até mesmo essa competitividade. Então, o horário é bem reduzido. Então, se prenda, faça um organograma dessa oficina para você conseguir trabalhar dentro dessas quatro horas da oficina do SuperMEI.